O G-Man é o nosso aliado em Escreve Estolete? Nesse vídeo eu vou responder em relação ao G-Man que disse que a resistência precisava dele. Será que nos próximos episódios ele vai se tornar um aliado importante para a resistência? Ou será que ambos vão se unir para tentar derrotar os astros? Nesse vídeo eu vou responder essa dúvida. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos. Gostaria de lembrar pra vocês que mais de 70% das pessoas que veem meus vídeos simplesmente se esquecem de se inscrever. Então se inscreve aí pra você não esquecer, tem que ser agora, tudo certo? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria e deixa muito like nesse vídeo. Vai que eu trago a teoria de algum inscrito pra fazer um vídeo exclusivo aqui do canal, quem sabe? Dito tudo isso, pegue seu chá e vamos tentar resolver essa questão junta. O G-Man vai ser nosso aliado no futuro ou não? A parte 2 de Escreve Estolete foi algo totalmente fora da realidade. Pela primeira vez, os três titãs estavam envolvidos e engajados numa batalha contra o G-Man. E obviamente essa batalha teve vários altos e baixos, principalmente em volta do Spearman, que a gente viu que é muito vulnerável a uma nova infecção do Parasite Skibid. Não à toa, ele foi novamente solto e liberado dessa vez pelo Titã TV-Man. Da última vez tinha sido o Titã Camera Man. Conseguimos ver também que o Titã Camera Man se encontra numa situação muito complicada. Provavelmente foi de Vasco, estava gravemente danificado. Não reagiu depois que ele sofreu aqueles golpes do próprio G-Man. E o Spearman também se encontra numa situação muito difícil. Mas algo que ficou muito marcado e muita gente reagiu na hora, é quando o G-Man solta a frase que a resistência precisa dele. Isso ocorre quando o Titã TV-Man lança uma nova ofensiva contra o G-Man e o G-Man simplesmente reage falando que não, que a resistência precisava dele. E obviamente várias pessoas começaram a se perguntar sobre quando a resistência vai precisar do G-Man. Tudo bem que o G-Man é um personagem importantíssimo na série, que trouxe várias conquistas e também, obviamente, consequentemente, trouxe diversas vitórias no campo de batalha. E o cientista foi responsável por fazer diversas criações que auxiliaram os scripts nessa série ao longo do tempo. O G-Man falar que a resistência precisa dele é algo que torna tudo um mistério ainda maior. A gente também consegue observar que no mesmo episódio, quando o Titã TV-Man tenta dar o golpe final, simplesmente o próprio G-Man abandona tudo o que ele tem, toda a sua tecnologia, a maioria de suas armas, simplesmente larga tudo no campo de batalha para pegar os dois containers e fugir o mais rápido possível daquela região. Então, provavelmente, aqueles containers têm algum projeto inacabado do próprio cientista que vai ser responsável por uma grande reviravolta na série. Quem sabe o próximo foco não seja os astros. O cientista, a gente sabe que já tem contato com os astros. Pelo relatório que a gente viu ali no episódio 70, na saga do Bunker, a gente consegue ver um pedaço de papel muito similar ali na língua dos Skibits que mostra tanto o rosto do cientista quanto dos astros. A gente também tem ciência de que, desde o episódio 60 de Skibit Toilete, o cientista e o clone do G-Man já tinham se estranhado com os astros também. E, novamente, o G-Man entrou em embate com os astros. Então, não é surpresa nenhuma de que os astros estão tentando um novo comando dentro dos próprios Skibits. E o cientista também sabia disso, porque foi no episódio 60 que ele evitou que os astros tomassem conta dos Skibits Toilete. Então, provavelmente, dentro desses containers, existe o plano ideal para acabar com o Titã Astro, que seria responsável, provavelmente, por impedir que o G-Man ganhasse esse conflito. Não à toa, talvez, o G-Man ter falado de que a resistência precisa dele seja em referência a isso, já que agora eles têm um inimigo em comum. Vocês lembram que, em alguns vídeos atrás, eu cheguei a comentar de que Skibits Toilete estaria numa nova vertente, que seria uma guerra de três frontes? Porque antes teria os astros, o G-Man e os titãs, que ali estão representando a resistência. Então, se a gente for parar pra pensar, é todo mundo contra todo mundo. Só que existem inimigos em comum. E o G-Man acaba de avisar isso para os titãs nesse episódio, que eles têm um inimigo em comum, que é os astros, que atualmente, se a gente for colocar em questão de Fire e Power, o novo Titã Astro, por enquanto, é o personagem mais poderoso da série. Não à toa, conseguiu ali desbancar o G-Man com facilidade naquela curta batalha, e simplesmente mandou o Spearman pelos ares. E o Spearman é o osso duro de roer, e não se dá vencido muito fácil. Então, provavelmente, o G-Man faz um alerta. Não derrote eu agora, eu tenho os dois containers aqui, que tem a tecnologia responsável pra detonar os astros. E bom, a gente sabe que o G-Man tem muito prestígio entre os Esquibes Toilete. Não à toa, todos os Esquibes apareceram ali, fizeram de tudo pra impedir que o Titã Cabral Man finalizasse o próprio G-Man. Então, provavelmente, é um plano e é uma tecnologia muito forte, que vem sendo desenvolvida pelo cientista, e vai ser provavelmente terminada em outra região, com segurança, que o G-Man vai utilizar pra se manter no comando dos Esquibes. Mas qual é a sua teoria em relação a isso? Para que a resistência vai precisar do G-Man? Enfim, o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração mesmo. Novamente, lembrando pra vocês, tô pensando em fazer uma live sábado pra ajudar nas doações para o Rio Grande do Sul, tudo certo? Vou avisando qualquer coisa em relação a isso. Jesus, eu vou vocês, valeu, falou e fui. Até mais e tchau!